E aí, oi galera firmeza, até hoje com mais um vídeo de TF2 Gravando aqui com o Kurt e tal, o ZRF e o Xhika Por que todo mundo quando vai falar Xhika, eu pula Xhika né velho É Xhikorita, Xhika, Xhika da Silva Xhika, 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 Xhika Tem uma centra aí em cima Tem uma centra na esquerda Já foi derrubado eu acho Não, ainda não, tá sendo caído Tira, 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 não Deixa eu recorte que eu to sem meu médico de apoio Oi Kurt, e acabado O nego vindo ali Ó o nego vindo velho A face eu quero que os caras são Ó o Spy velho Ó o Spy velho Que traga. É um Spy, velho! Filha da p***. P***, que p***. Yellow Down. Não, ainda não. Sapa lá, Chica. Eu quei o Sniper! Destruí, não preciso de Spy. Eu tô mesmo? Aham. Eu rei, droga. Nossa, errei de novo. Fornecedor Down. Carai, tem mais uma siempre ali ainda. Calma que eu vou ter seu UTP 1, 2... Droga, eu tô errando velho, eu tenho que contar certinho Ah, ele tá com risco em rangers, esse desgraçado É de H.S. nele, mano Eu não posso dar o que a gente tem um pin, velho Mas, Chico, quem é esse maluco? Mata ele, porra Cura aqui, médico, por favor, velho Ah, foda-se Médico, morri 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 Foda-se Eita, poxa, eu vi isso, hein? Fiz é pela miranda Sempre tem isso, né? Quando eu estou destruindo tudo ali, vocês vão avançar o caminho Por que esse cartão não vai? Desmama-se Ai, moleque, tu me dá que step, isso aí, mano, vamo lá Quatro Quatro, não é permitido Perfeito Spy Melhor assim Spy em algum lugar Olha quantos... Esse time tá chato, velho Porque ali o engineer sabe jogar Tá chato porque o engineer sabe jogar Eita Só um perder no local Eita Fica fácil, hein? Ficar trabalhando pra... Acabou a munição, velho Engenheiro Será como é a munição? Tô um perfeito, tô muito Tô Tô Boa, boa, vai 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 E aí, vou morrer. Não pega a vida, não! Pega a vida, Scout desgraçado. Pode espanhe em mim, uma única pessoa. Só consigo destruir daqui? Cara, destruí. Até que eu ia tomar bofa aqui, né? Só que ninguém sabe que dá pra destruir o TP daqui, então eu destruí aquele TP daqui. Filha da p... Puta! 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 Destruí sempre... Sempre mais. Eu matei o... Demoman... E esses creed? What the fuck just happened? Que que explodiu, velho? Puxa! Ah, o bug do pão. O bug do quê? O bug do pão aí, velho. Ainda funciona? Os caras acabaram de fazer. Bom, agora é um ponto a menos pra capturar. É um ponto a menos. LON, mano! LON, velho! Olha isso, mano! GG, ganhamos! E aí? Provavelmente a gente tem que capturar os dois outros pontos. LON, velho! Como que a gente captura? Como isso, velho? Como assim captura? Tá caçado esse pai, velho? O último ponto já era. A gente já ganhou o último ponto. Como, velho? Esse bug eu não conhecia, não. É o bug do pão. O pão cai ali do inferno. LON, mano. Aqui GG. A gente vai perder isso aqui, se liga, né? Com certeza a gente vai perder isso aqui. Mas como faz ele? Tá caçado. Você bota aqui com um teleporte ali no último ponto. E alguém teleporta lá. Daí o pão vai... BLONINHO tem todo mundo da backstab, velho! Nossa! E vai considerar como se fosse... Tô vendo o Zeref ali, eu acho. Era o Belial. Era o Belial aquele cara ali. Tem um demo brisando lá na base, eu sei. É, tem. Graças a Deus. Caraca, é um dos pontos mais fáceis que a gente não vai capturar, velho. Morrer. O Boninho entrou de scout pra ele matar. Caraca, agora que a gente tem um 4 aqui. Não, tem 4 aqui. Cadê o peito? Eu disse que eu matei ele. Ele fez o esquema, mas nós vai perder. Porque tinha aí que a gente aqui, ó, olhando. Por nada. E eu vou matar agora. Bosta. Cara, mano, é só Dom que vai tomar no cu essa arma do caralho de demo, velho. É que agora a grenade launcher, quer dizer, a grenade launcher melhor foi destruída. Então tem que usar a segunda melhor. Ela ainda é boa, velho. Não é. Ela é, velho. Opa, sempre não é o meu que mata todo time. Não adianta. E não é o que não cedei do Fala. Exatamente, eu sou sem dedo. Só que eu preferia quando ela tinha dois tiros só. Eu também, também. É bem melhor. Meu Deus do céu, velho. O que foi, mano? Mudaram a Lock and Load. Claro, destruíram a Lock and Load. A Lock and Load agora é a arma mais inútil do jogo. O que ela faz? Destrói a construção só. Ela é boa. Inútil. Ela é ótima, mano. Sabe o que é melhor? O seu DR. É que tem um jogo de DR mais... Melhor ainda. Spiceycle. O seu DR tá bom, Chico. Ele ainda tá bom, mano. Cara, eu prefiro... A gente chora que tá ruim, mas ainda tá bom. Ainda é jogável. Cara, eu prefiro usar... Igual Lock and Load. Você sai correndo que nem é uma gazela pelo marro. Boninho entrou nos cartes só pra matar. É. Ele atirou em mim pelas costas. Meu Deus. Ofa, bosta. Mano. Só para a minha entrada aqui. É, eu fui um sniper. O seu pai, velho. Chico, você não tá de spy? Não, velho. Tô de sniper. Tô de sniper. Tô de sniper. Cara, até agora eu não vi o Chico, mano. Tô de sniper. Tô de sniper. Meu Deus, Brotão Soldier. Não fui aqui desse botão aqui. E aí, ó. Tô de sniper. Tô de sniper. Acho que o Chico de spy é destruído a sentry. Ah, o dinheiro em mim. Não, não tem sentry. Tem mais nada lá, velho. Eu acho que tem sentry. É o que eu tô fazendo agora. Tá level 1. Tá desgraçado. Tem mais de demo. E agora pra gente copterou o ponto. Já era, a gente já perdeu. Matei um cara, velho. Ah, perdão. Bosta. Tô de sniper. Qualquer... Não é. Tô de sniper. Você tem que se matar? Ele está trocando? É cara, isso confunde muito, cara. Deixa eu pegar essa TP-0F. Sim. Eu tô vendo aí. Vai. Ele tá com... Ele tá com... A TP-0F. Ela morreu, velho. Tô vendo os meus potos. Ela morreu. Ela morreu. Apenas pelo menos do lado deste lado. Ah, espera, eu não consegui destruir o bagulho. Não. Vou te prender. Me espere que eu pego aí. Ah, você está errado, você pode me ouvir? O cara, o moleque é japonês? Ô pai. Você quer roubar um barulho? Não. Aê, errou, perdemos. E eu vou me pegar, garoto. Eu vou te prender. E eu vou te prender. Você quer roubar um barulho? Meu Deus. Um de vida. Eu não acredito que eu saí vivo. Com um de vida. Ele recebeu adicionamento. Há ele. Ele está em casa. Por favor. Obrigado, Dr. Kahn. O que vocês estão fazendo? Tô muito tempo sem jogar de pistola. Não reclama não, chora não. O que? Joga de scout. Nossa, o Diwopondo destruído. Nossa, mas eu já tirei tanto pra trás que foi um erro. Abre o carrinho. O carrinho sumiu? Ou foi em... sumiu? Sumiu, ele foi embora. Isso parece que saiu pra minha entrada, velho. Morri. Morri. Seu Deus, Kurt, como? Ué, matando. Não era pra você ter olhado ali. Era o lugar mais provável que ia aparecendo. Ah, você ia ou não? Droga, errei o Spyder. É um Spyder, gente. Obrigado. Eu pensei que o Zeref ia ficar com o Chico aqui de Spyder. Engenheiro? Não, ele saiu e entra de scout. Parabéns. Eu entrei de scout mesmo, cara. Eu não tô mais conseguindo jogar. Spy! Spy! Me protege. Me protege. Matei. Ele tá vivo ainda, é DR. Meu Deus, esse Fire W vai ter mim. Me protege por um segundo. Scout. Matei. Spyder. Morri. Morri. Por que que ele deu a murchada pra passar aqui? Vou entrar de 12 aqui? Vou ficar GG. Eu travei no que? Cara, não tem carrinho nesse mato. Desculpa, mano. Desculpa, cara. Ah, lá, mano. O carrinho entrando por trás. O carrinho bugou, velho. O carrinho não buga. Ela não faz o bug do pão. Então, onde é que tá o carrinho aqui no pão? Bosta. Eu ia matar o scout no segundo tiro e o engineer veio. Você deu um tiro de 13. Eu já era assim. Me fala onde que tá o carrinho aqui no pão. O carrinho sumiu. O carrinho sumiu! O carrinho sumiu, bota. Eu falei! O carrinho sumiu, velho! O carrinho sumiu, velho! GG. Já era! GG. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. O carrinho sumiu, eu não acredito. É, eles ainda estão capturando É, eles são invisíveis, só isso Alguém mata os caras lá em cima, velho Ah, eu tô vendo o X-Tab Ai, ai Caralho Tem PP lá pra cima Do Tull Hall, velho, eu tô vendo o doble crítico no ar Mata o cara lá em cima, mano Vocês são ruim demais, mano Caralho, esses são muito ruim Esse cara tem um milho de tiro, velho Esse cara tem um milho de tiro, velho Caralho, caralho Caralho, mano Tô mais, tô mais desprezado no carrinho visível Ah, o carrinho tá em cima Mano, olha quantas de... Stick aqui Olha tudo de stick Os negos não vêem que tem um pilho de stick plantado aí no chão Ah não, o carrinho tá aqui Tô usando o carrinho pra ficar no Spy Não dá pra ver ele Não dá pra ver ele Não dá pra ver ele Caralho, caralho esgraçado Mudando Como é? Não, ele bugou Fizeram o bug lá da... Da... Do... Do último ponto Acabou bugando o carrinho Droga, esqueci que eu tô com 12 Eu vou ficar de... É, vim, sacando tudo isso no combate É isso que eu vou fazer Se foda, eu não vou ajudar teu time não, Kurt Eu vou me mandar daqui contra a minha vontade Oi, Alô, sou eu, esse Heavy aqui Pega aqui o chocolate Eu te dei chocolate Que da... Eu te dei... Foi mal, velho Eu te dei chocolate Foi mal, foi desespero, eu nem te vi aí Boa Eu não vou ajudar o time do Kurt Eu vou atrapalhar Falou de todos os esquemas Ah, a gente ia ganhar, velho Guia Eu pego na boca A existência do carrinho ainda existe Mas ele tá invisível agora Só tem que achar onde é que ele tá Aqui é o carrinho, acho que aí Ó o ponto explodido aqui Ó, todo mundo vendo o ponto Aqui é o carrinho, tá em cima dele O carrinho tá aqui, vim Eu nunca vi o bug Aqui Ah, eu não troquei, eu não tirei a 12 Agora eu tô com a 12, droga Vai empurrando Se eles pegarem esse time aqui, a gente perde Esse time, esse ponto Oi, Alô, você tá gravando, né? Esse carrinho bugado Tô Babizuado Ah, tá aí O cara consegue me acertar com o carrinho Dezinho Opa, ou se a gente capturar esse ponto, a gente ganha É nada É nada Nem tem outro ponto que vai capturar Ninguém mata o Zeraf Só precisamos de um médico Você pode ser Porra Eu pedi pra dar high five Eu saio Peraí 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 que tem 10 mil scouts daqui também Aaaaaah Eu ia dar high five com você Hum O Zé É o Kurt me matou não, credo Não, cara, não pode Agora que eu vi Você sabe que é só colocar uma porra de uma sentry ali Tipo, bloqueia o carrinho, porque ele tá bugado, né? Ai, 100 Morri Não, tem gente colocando 100 no último ponto, tá ligado? Olha esse Spy, cara Você faz gênio Ele sai um crítico Tá certo, é um crítico, cara Me cura Eu fiz a sentry matar o engenheiro É, mas ele tava batendo nela, não deu pra destruir Alguém falou pro engenheiro tirar a sentry daqui e colocar lá no outro ponto Colocando ele pra frente é sentry e cower Arma de pin pequeno Por que eu tô com arma de pin pequeno? Eles não vão pegar o leste É aquele ponto que eles vão pegar Eu vou usar esse daqui Tem hora que eu tô com a 12, tem hora que eu não tô com a 12 Vai, gente, vai empurrar o carrinho Procura ele aí, não empurra Não creio que eu tô vendo Não creio que eu tô vendo Você vai ficar perto daquela porra, eu vou pegar você e você vai ficar com a arma Onde você ia lá? Vem em cima Aqui ó, no meio do carrinho agora Supostamente a gente tá no carrinho Onde o Uber? Não é porque eu posso Beleza O cara reclama, mas tá com a classe É legal assim, né? Quanto demo, velho? Tá cheio de tempo no time Quanto demo? Tô pegando fogo Um, dois sniper no time de você Eles vão pegar, ó Eles vão pegar e perder o mo Esse aí Maneiro Maneiro bug Valeu quem fez o dobel Ó, todo mundo Ninguém sabe o que aconteceu O bagulho nem explodiu Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitei e mostrei o bug do pão. E é isso aí. Valeu e... Falou!